Carro Vendez agora aqui na Max Colim porque eu estou na Chevrolet Metro Norte, a maior concessionária da Chevrolet do sul do Brasil. E a Metro Norte tem para você as melhores ofertas para que você comece 2018 com um novo carro na sua garagem. Pode ser zero quilômetro com preços, promoções, taxas e condições incríveis. Ou também você pode vir para o setor dos seminovos, seminovos premium da Chevrolet Metro Norte. Os melhores seminovos estão aqui, vale a pena você conferir. E para o segundo diga do ano de 2018, a Metro Norte preparou para terça-feira esta super oferta. Você não pode perder, são mais de 20 Celtas. Isto mesmo, mais de 20 Celtas LT 1.0, ele é completo. O ano é 2014 por R$ 25.990, apenas R$ 25.990. Não dá para perder, é para a primeira semana do ano de 2018, para terça-feira, você vir para a Chevrolet Metro Norte e fechar o melhor negócio da sua vida. Celtas LT 1.0, ele é completo. São mais de 20 unidades. O ano é 2014 por R$ 25.990. Apenas R$ 25.990. Mas nos seminovos da Chevrolet Metro Norte, nós preparamos também para você este Onix LT 1.4. Este é um 2015. Ele é completo com ar, direção, vidros e travas elétricas. Vem com MyLink por R$ 36.900. Apenas R$ 36.900. Agora, olha só este gol. É um gol G6 1.0 completo. O ano é 2015 por R$ 29.800. Apenas R$ 29.800. Manda agora o WhatsApp que está na sua tela. Este WhatsApp e entre em contato agora neste domingo com a equipe de vendas da Chevrolet Metro Norte. A maior concessionária Chevrolet do sul do Brasil, que traz para terça-feira esta super oferta. Celtas LT 1.0 completo. São mais de 20 unidades. Isto mesmo, mais de 20 unidades. O ano de 2014 por R$ 25.990. Apenas R$ 25.990. Não dá para perder. Celtas LT 1.0 completo. 2014, mais de 20 unidades por R$ 25.990. Só R$ 25.990. Nos seminovos da Chevrolet Metro Norte, nós preparamos também para você este Chevrolet Cruze. É o LTZ 2.0 2017 por R$ 90.800. Apenas R$ 90.800. Não dá para perder. Agora, olha só este Prisma. Prisma LTZ 1.4. Este é um completo 2017. Com apenas R$ 9.000. quilômetros rodados. Este vem com o MyLink por R$ 54.800. Apenas R$ 54.800. Não dá para perder as ofertas da Chevrolet Metro Norte. A maior concessionária Chevrolet do sul do Brasil. Que traz para terça-feira, o segundo dia do ano de 2018, esta super oferta. Celtas LT 1.0 completo. Ele é 2014. São mais de 20 unidades por apenas R$ 25.990. Só R$ 25.990. Manda agora o WhatsApp que está na sua tela. Este WhatsApp. E reserve agora um veículo para você. Não perca esta oportunidade. Vale a pena. Manda agora o WhatsApp que está na sua tela. Nos seminovos da Chevrolet Metro Norte. Nós preparamos também para você este Ford K1.0. É um 2010 por R$ 14.900. Apenas R$ 14.900. Agora para fechar as ofertas dos seminovos Premium da Metro Norte. A maior concessionária em Gachivrolet do sul do Brasil. Nós voltamos a lembrar que são 20 unidades. Mais de 20 unidades para você escolher. Celta LT 1.0 completo. 2014. Por apenas R$ 25.990. Só R$ 25.990. Então manda agora o WhatsApp que está na sua tela. E reserve já para você uma unidade. Não perca esta oportunidade. Celta LT 1.0 completo. 2014. Por apenas R$ 25.990. Afinal de contas. A Metro Norte é a maior concessionária em Gachivrolet do sul do Brasil. E para 2018. Tem as melhores ofertas. Preparadas para você. E aí A Metro Norte é a maior concessionária em Gachivrolet do Brasil. A Metro Norte é a maior concessionária em Gachivrolet do Brasil. Obrigado.